Música Pidon olhou o goleiro, bateu! GOOOOOOOL do Corinthians! Vital, Luan, Cantijo, tabelinha funcionou, vem o chute! GOOOOOOOL do Corinthians! Cruzamento, chegou, deixa a Tinha, ajeitou, Luan bateu pro golaço! GOOOOOOOL do Corinthians! Luan, pega o gol no Peru! Você vai rever o lance, o Gabriel... Será que o Roger Guedes bate pro gol? Faz cruzamento, bateu pro gol! Pro gol! Roger Guedes, gol do Corinthians! GOOOOOOOL do Corinthians! Foco! Entender como ele se sente... Aos 40 minutos desse primeiro tempo... tirando de cabeça mais uma vez o Garcetti... Rebote, chute pro gol! Que golaço! GOOOOOOOL do Corinthians! GOOOOOOOL! 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 Do oito, do Renato Augusto, que fez um golaço da Nelquimica Arena. Por todos os ângulos pra você. Duqueiroz, na frente pro Vitinho. Aí na esquerda aciona o Roger Guedes. Tenta chegar no campo de ataque, o time do Corinthians. Roger Guedes limpou o lance, bateu de bico, golaço! O segundo dele, o segundo do Timão Itaquera. A jogada iniciada pelo Vitinho. Bota na esquerda pro Roger Guedes, que parte pra cima da marcação do Gabriel Berino. Dá um corte seco e solta a pancada na gaveta! O Everton voa pra bola, mas não consegue fazer a defesa. Um, dois, três! Se aproximou o Gustavo Jô tocou pra ele, Gustavo Tem o Renato, arrumou, olha pra direita Quem chega de trás é o Juliano Do Juliano pro Renato, do Renato pro gol Gol Renato Augusto Bola pro fundo do gol E acho que dá pra dizer Um golaço de Renato Augusto E aí Um golaço de Renato Augusto E aí E aí Um golaço de Renato Augusto E aí 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 E aí